E agora a participação de Manaus, através da rádio Amazonas FM, com o Patrick Mota. Alô, Patrick, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministro. Bom dia, Patrick. Bom dia, ouvintes da rádio Amazonas, Manaus. Ministro, a implementação de ações direcionadas à primeira infância, nós entendemos que é algo de extrema importância. Afinal, os 11 milhões de brasileirinhos nessa faixa etária são mais que a população inteira de muitos países de alguns continentes e até mesmo da parte sul aqui da América. Essas iniciativas, ministro, principalmente na área de educação, contemplam melhorias salariais e estruturais para o profissional que vai lidar diretamente com o futuro do Brasil, ou seja, com as nossas crianças? Olha, a preocupação salarial é uma preocupação permanente em todas as faixas profissionais, não só por parte do governo, mas, sobretudo, por parte do trabalhador. Nós estamos cuidando, nessa primeira etapa, de melhorar a qualidade da política social. Na realidade, o Brasil precisa entrar numa segunda geração de política social. A primeira geração, nós tivemos políticas voltadas para todo mundo, eram políticas universais, que eram customizadas, eram iguais, tratavam o problema como se todos tivessem o mesmo problema e todos fossem iguais. Mas, na realidade, quando você sai da sobrevivência, da luta pela sobrevivência, você começa a permitir que as pessoas se vejam nas suas diferenças. E nós somos diferentes. As necessidades que as crianças têm não são as mesmas. Nós precisamos, o governo estadual, municipal e o governo federal, precisam estar preparados para oferecer alternativas diferentes, porque as crianças precisam de cuidados diferentes. E é isso, de um lado. De outro lado, nós temos hoje, já no Brasil, um conjunto de políticas sociais para mãe, para criança, para gestante, na área da educação, da saúde, do Ministério de Direitos Humanos. Nós temos, por exemplo, 250, 260 mil agentes de saúde pública andando no Brasil. Nós temos 4 mil creches. A presidenta Dilma coloca agora à disposição da sociedade brasileira 10 bilhões de reais para aumentar essa rede de creches. Nós temos apoio físico na área social para aquelas pessoas que procuram os programas sociais. Então, nós precisamos juntar isso tudo para que encontremos uma governança e uma gestão mais eficaz, exatamente como foi feito no Bolsa Família, em que haviam várias bolsas. Se juntou todos os programas em um só, se conseguiu ter uma eficácia maior, se atingir de maneira mais concreta, objetiva, aquele que necessitava. O objeto principal do programa e o que é importante, se pode aumentar os recursos à disposição com mais eficiência. E as pessoas, elas se qualificam. O governo, nesses programas e, sobretudo, no programa da primeira infância, terá que fazer um esforço muito grande de qualificação profissional para treinar as pessoas que vão lidar com as nossas crianças. Em alguns municípios, esses programas já estão sendo aplicados, como, por exemplo, Petrolina, como o Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul, aí pega o estado inteiro, Florianópolis, a cidade do Rio de Janeiro já tem uma experiência nessa área, Recife. Então, já nós fizemos um seminário e essas experiências foram avaliadas, foram estudadas. Nesse seminário, nós trouxemos, inclusive, um prêmio Nobel, um economista que ganhou um prêmio Nobel estudando exatamente programas para essa faixa. Então, o nosso objetivo, nesse primeiro momento, é oferecer à sociedade brasileira, do ponto de vista técnico, um programa que seja consistente, que atenda essa segunda etapa de programas sociais.